Hum, tá, tu acha que isso é coisa de cristão, fica batendo? Batendo? Brigando? Brigando? Depende, porque às vezes tu acha que crente é bobo, não é bobo, a gente aguenta, 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 vai aguentando, aguentando, às vezes dá um grito, um berro, um uá, e depois cê calma. Ah, cuidado hein Jéssica, que você pode levar um pau abaiano no meio da rua, tá? Ah, eu quero ver quem vai ser abaiano aqui, vai baiar no meio da rua. Cuidado lá, cuidado que você, o que tu não tem de grande, tu tem de abusada, tá? Tá pensando que a vida é essa? Cuidado que você pode ser quebrada, hein? Ai Jesus, Jesus quebra e refaz de novo. Não, tô falando quebrada pelo olheiro não, quebrada por alguém fora. Ah, tá bom. A vizinha, a vizinha quase esquentando a lata dela, ó. Eu quero que a vizinha esquenta, não quase não, eu quero que a vizinha esquenta. Que eu, olha só. Fica pensando que você quer. Ai, vai. Ah, igual o Matheus? Não. Botava essa bronca aqui dentro de casa, dizendo que era um trem bala. Daqui a pouco, foi ali na praça jogar bola na fazenda. Quando voltou, voltou com um trem bala amassado aqui, ó. Beijo desse tamanho. Vai dar de brabo. Vou te falar outra coisa. E lembra que eu tô dizendo pra você. Dá uma de brabo na rua. Se voltar chorando pra dentro de casa, você vai apanhar o dobro. Mãe, isso não vai acontecer. Não vai. Mas não vai mesmo. Tô falando, vou quebrar com a cara na rua. Vem chorando que você vai apanhar o dobro. Véi. Tá bom? Mas você, velho. Aham. Se você... Tem uma pessoa aqui na rua, quando passa e vê ela, eu sinto a vontade de... Da que a pessoa tem assim, ó. O dia que a Jéssica falar uma besteira, piscar pra mim, eu pego ela. Porque ela é abusada. Mas eu quero que ela fique na vontade. Ela só não pode me encostar. Que ela não tem problema. Graças a Deus. Essa pessoa não deve ter problema. Ah, mãe. Cada um sabe com quem mexe. A esperar eu piscar, eu não pisco, eu faço carão. Carão, tu já faz dois quando tu nasceu, galera. Então, mãe. Então. Tu só tem cara, corpo, quase nenhum. Nenhum. Mas eu tenho disposição. Tu apanha. Eu tenho jeito. Eu tenho jeito. Eu tenho jeito. Tem disposição. Tu é trouxa. Tá. Tu é trouxa. Não vem nessa pessoa trouxa, não. Me vê na rua, passa a piano. Fala oi, que eu respondo todo mundo. Agora vem fazer carão comigo. Bico, olhar pra trás e falar, hum, cochichar. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. Eu vou fazer um apelo pra você domingo lá na igreja. Acho que tu não aceitou Jesus direito, não. Vai dar ruim. Tá? Ah, quer só o que fazer? Tá com os fios de briga? Sai pra lá. Óbvio de Jesus. Tá sentindo golias, é. É, e eu, hein? Eu tô sentindo Davi, tá? Davi, não. Não tem medo da mãe. Eu, hein? Tchau. Tchau.